Bom trabalho, todas as chaves foram encontradas. Dirija-se para a saída e sai... Ah, não, 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 não! Oi, gente! Hoje a gente vai jogar um joguinho bem legal. Um joguinho onde a gente tá na escola. Isso mesmo, a minha amiga Baby disse que não tem jump scare. E ainda disse que o mascote da escola é super fofo. Então, deixa o like no vídeo pra ajudar o canal e se inscreva se você não for inscrito. Agora, bora pro vídeo! Bora! Peraí, a aula de matemática tá começando. Vamos lá, gente! Ai, caramba, onde que fica? Ali! Ai, que demais! Agora vamos sentar, vamos sentar na cadeira. Pronto! Pode começar, professora. Eu tô pronta! Pronto! Pronto! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto